A Copa das Copas é essa do Brasil, dois motivos importantes. Primeiro, um sucesso absoluto, Copa bonita, alegre, vibrante, grandes jogos. Então tem um elemento central que é a forra da Copa de 50, que magoa toda uma geração, meus pais, meus avós, e nessa Copa está tendo um sucesso em função dos grandes times sul-americanos. Essa é a Copa do Mundo, está marcando uma Copa América e é importante para o nosso povo. Já mandamos a Inglaterra para fora, já mandamos os ingleses para fora, e vamos ter mais europeus saindo daqui. Vamos ter uma final sul-americana, uma final latina aqui na Copa do Brasil. É a Copa das Copas. Pode apostar nela que vai dar certo. Inglaterra para fora, já mandamos os ingleses para fora, já mandamos os ingleses para fora.